Fala turma Jurássica, beleza? O vídeo de hoje é um pouco diferente, pois nele vou falar sobre algumas novidades que o canal vai ter nele e também divulgar 3 canais aqui. Então não perde tempo, e já deixe seu like, e se inscreva aqui no canal, agora vamos lá. Vamos começar com as novidades. Bem, eu sei que não tenho dado a devida atenção a esse canal, tanto que o último vídeo foi há um mês atrás. Bom, a verdade é que esse canal aqui é o meu canal secundário, e o meu canal primário é o Dragon Nerd. Só que aí tava o problema, eu dei mais a atenção ao Dragon Nerd, do que ao canal Alossauro FC que é esse daqui, que inclusive é o meu primeiro canal que está dando certo. O segundo é o Dragon Nerd. Depois, eu falo mais sobre ele. Enfim, eu vi que boa parte dos inscritos do canal Alossauro FC não o abandonou, permanecendo a mesma quantidade de inscritos. E por isso eu quero me desculpar com vocês, meus inscritos, que não cancelaram a inscrição. E eu prometo que isso não vai mais acontecer, de quase nunca postar nada novo aqui. Bom, pra que isso não se repita, eu vou postar um ou dois vídeos novos aqui nesse canal toda semana. Ok, agora vamos para as outras novidades. Como todos vocês devem estar cientes, o canal abordado atualmente está passando por alguns problemas de publicidade. Além de eu nunca mais ter postado nada, um dos motivos reside na reprodução de conteúdo repetitivo, centrado em criaturas pré-históricas e ocasionais. Notícias sobre paleontologia. No entanto, isso está prestes a mudar, meus amigos. Claro, ainda iremos produzir esse tipo de vídeo, mas não serão exclusivamente esses. Além disso, vou voltar a gravar conteúdo de gameplay, destacando jogos envolvendo dinossauros e animais, como o famoso jogo Jurassic World. Um jogo de celular que ficou muito famoso e veio depois do Jurassic Park Builder. Eu já trouxe vídeos sobre Jurassic World, o jogo aqui no canal. Mas eu quero trazer de volta esse jogo fantástico que nele podemos criar nosso próprio Jurassic World e lutar com outros jogadores usando os dinossauros e criaturas pré-históricas. Além disso, quero trazer de volta vídeos relacionados aos animais híbridos, que fez até um bom sucesso na época que comecei falando dos híbridos do universo do Jurassic Park. E também criar novos quadros como o Batalha Selvagem, onde nesse quadro colocarei duas criaturas para lutar e analisar as vantagens e desvantagens para no final ver quem vence. Quero fazer vídeos sobre criptozoologia, que é o estudo de espécies animais hipotéticas ou vistas por pessoas comuns. Inclui também o estudo de ocorrências de animais presumivelmente extintos. Outra coisa, vídeos sobre as eras e períodos geológicos da Terra, como o período Jurássico, Cretáceo e etc. E de forma cronológica. E pra finalizar essa lista de novidades, vídeos sobre dinossauros e animais dentro da cultura nerd. Um exemplo do que eu estou falando é o último vídeo do canal em que falo sobre as criaturas pré-históricas que serviram de inspiração aos pokémons fósseis. E um quadro de lendo comentários, onde eu vou ler os comentários dos vídeos. E se quiserem mandar alguma pergunta, eu respondo nesse quadro. Agora vou divulgar três canais do YouTube. O primeiro é o meu segundo canal, o Dragon Nerd. Como o próprio nome diz, eu trago nesse canal conteúdos nerd muito legais. Como o Monsterverse, One Piece, entre outros. Então, se vocês são nerds assim como eu, vão lá nesse canal e se gostarem, se inscrevam, pois é conteúdo nerd toda semana. Te espero lá. O segundo canal é o Bel Contal. Nesse canal fala sobre dicas e notícias contábeis para pessoas físicas e jurídicas. E contadores iniciantes. Esse canal começou há pouco tempo. Então, se você que está assistindo quer ser contador, ou já é, e precisa de dicas, vão lá, pois eu recomendo muito. O terceiro e último canal é de um amigo meu chamado Igor, e seu canal é o Pira Nerd. Nesse canal você vai encontrar conteúdos nerds, como por exemplo, o seu último vídeo onde ele joga o jogo GTA San Andreas para PC. Com o mod do personagem Gojo de Jujutsu Kaisen. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Como mencionei, muitas novidades estão por vir no canal. Haverá uma ampla variedade de conteúdo adicional. Estou empenhado em fazer o canal evoluir constantemente, pois é meu desejo vê-lo crescer e alcançar algum reconhecimento. Além disso, estou ansioso para gravar mais vídeos no futuro. O próximo vídeo será sobre o Giganotossauro, um dinossauro gigante que viveu onde hoje é a Argentina. Enfim, muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Legendas por TIAGO ANDERSON